mais um para a oficina do timbó para gambiarra aqui vamos lá ver tá vendo uma maquininha bem antiga de centrífuga é antiga mas é boa essa daqui viu o segundo dono ela tá com algum problema de não ligar vamos ver se a gente acha aqui é bem antiga deixa eu só virar ela aqui vamos lá tirar essa tampa aqui que tá bem sujinha mas é do freio dela por aqui bom primeiro defeito que eu encontrei foi esse fiozinho solto é os dois aqui tão meio soltinho aqui esse aqui esse aqui eu já tinha visto tava quebrado e outra coisa que eu percebi aqui onde a pessoa mora deve ter muita oscilação de energia aí toda hora que troca o fusivo queima aí foi feita uma adaptação aqui de dois sininho dois dois fiozinho fino que serve um pouco com a amperagem um pouco maior como é dois então a amperagem serve um pouco maior para como fica oscilante muito a energia de onde ele demorar a pessoa então fica oscilando aí o que acontece queima toda hora isso aqui e ela tá de uso mesmo é de idade o rolamento tá um pouco seco mas tá virando normal o jogo que tem relevante é só engraxar um pouquinho emendar os fios e os carvãozinhos são novos tava medindo fazendo aqui pelo jeito eles são novos então vamos lá só dar esses fiozinho aí ver se se a maquininha funciona vou dar um pausa aqui para mim com as duas mãos não dá deixa eu ver nós vai soldar eita não zera dá para ver agora é esse fiozinho aqui ó tá solto e esse aqui tava quebrado e do outro lado a mesma coisa aqui ó fiozinho solto e a capinha do rolamento que foi para o vinagre mas aqui nós faz um banho de graxa aqui já era bom na parte do rolamento aqui eu coloquei e eu coloquei graxa líquida aqui graxa líquida não é eu desquentei a graxa coloquei aqui para ele penetrar bem no rolamento é e aí vai dar uma blindada aqui já que a capa dele já era né então só isso aqui já deve dar uma melhorada boa aqui no negócio mas é até para sentir que tá rodando mais suave vou esperar secar um pouco aqui esfriar vou passar uma fitinha aqui para não sair toda a graxa não está focando A bichinha está funcionando agora Ligada na tomada Pelo jeito Está bem por hora Agora vamos botar peso na bicha Vamos ver se funciona o botãozinho Vamos ver se o freio dela está funcionando Freando lindo Isso é louco A máquina ainda está a zero quilômetros Agora vamos voltar no vídeo com o peso Para ver se ela ficou boa Dá uma olhada Na máquina Essa máquina aqui Minha mãe tinha uma que eu dei para ela Isso nos anos 90 Essa máquina é bem antiga É muito boa Na memória das vezes você encontra peça de reposição Bora fechar E botar peso Fazer mais uma sessão Ver se ela enxuga um pano Beleza? Daqui a pouco nós vamos Bom, vamos lá fazer o teste Olha os meus elementos X Tomando sol Bom, ligando está Vamos lá Agora vamos Teste real O freio está funcionando Bom, vocês já podem ver aqui As roupas que eu vou colocar aqui Estão encharcadinhas Pegar uma camisa Duas camisas E uma toalhinha aqui Quase seca Está quase sequinha Não está nem pingando Bom Vamos lá Ver se a bicha liga agora Funciona Eita, já está vazando água aqui É, pelo jeito Vou virar aqui Não adiantou nada É, isso já está funcionando a mil por hora Parece um robô no paraqueta Não sei se dá para abrir a água aqui Ainda está sendo água É, a bicha está bem balanceada Quase no treino É só ajeitar a roupa direitinho Vocês viram Tinha uma toalha Uma camisa fina E uma camiseta fininha também Não, de algodão Bom, quando tiver Minha mulher falou Quando tiver saindo água aqui É para deixar E daí está bem sequinho Vamos ver quanto tempo demora Esse treco Centrifugar aqui Vamos dar uma testada No freio com peso Olha lá É, o freio está bom Olha lá Vai parar Ih, olha lá Parou Rapidinho E já ligou de novo Já nem ligou Já está mandando água aqui de novo Olha lá Bom, vamos lá Retornando ao vídeo Vou parar aqui Parece que está Já quase seco Vamos ver como é que está Olha, agora o freio Foi instantâneo, né? Vamos ver como é que está As peças aqui Rapaz É Quase seca, hein? Não sei se dá para perceber Mas estava pingando isso aqui A camisa Sequinha Quase seca, né? E a de algodão Também Bom, não sei quanto tempo demora Para secar um treco desse aqui Mas A toalha ficou bem Só tomar uma brisinha Já era O freio funcionou Com uma maravilha Agora É Eu não vou fechar Que ela vai ligar Bom Deixa eu finalizar esse vídeo Dando uma dica para vocês Está vendo esses parafusos aqui, ó? É Como essa aqui é uma máquina antiga Boa Por sinal É só o vazamento dela Que é antigo, né? Que você tem que ter um ralo Como eu tenho um ralo ali perto Então para mim fica fácil É Está vendo os parafusos? Tudo enferruja Todos os lados Aí que eu dou a dica para vocês Se vocês for fazer manutenção Está vendo esse parafuso aqui Que está novo? Não, ele não está novo, não Esse parafuso aqui tem Minha mulher comprou a máquina Para a mãe dela Em 94 Ou 95 Uma coisa assim Aí a máquina acabou E eu tirei os parafusos Esse daqui foi o último remanescente Que eu tinha Esse parafuso deve ter Quantos anos? Mais de 15 anos Está intacto E era de máquina Só que ele é de inox O que acontece? Ele não vai ficar assim Deteriorando Que daqui a pouco Uma manutenção que vai ser feita O técnico vai ter que trocar os parafusos E se for ter que trocar Pede para ele colocar de inox Que de inox dura a vida toda Eu não sei quanto que é esse parafuso Deve ser um pouco mais caro que o outro, né? Ou duas vezes mais caro Mas compensa Beleza? Fica aí Mais uma maquininha Adaptada aqui Pela Gambia R-Station Aqui, ó Timbó Gambiarra em ação Mais uma máquina aqui E é isso aí Beleza? Bora lá para mais um Valeu, galera! Tchau, galera!